Participaram da reunião lideranças políticas, deputados estaduais e autoridades como o chefe da Casa Civil do Governo do Maranhão, Marcelo Tavares. Durante o evento foi anunciado o nome do parlamentar Bira do Pindaré como pré-candidato a prefeito de São Luís pelo Partido Socialista Brasileiro. Sou pré-candidato pelo PSB e já estamos preparados, prontos para construir esse caminho, essa candidatura. E hoje aqui nós estamos recebendo mais apoios parlamentares que estão vindo somar conosco no PSB. O nome do deputado e ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia está sendo cotado para concorrer às eleições municipais de outubro por ser um dos parlamentares mais votados no pleito de 2014, de acordo com a presidência estadual da legenda. Primeiramente eu quero dizer que o deputado Bira do Pindaré é um deputado conceituado, é um político conceituado no Maranhão e ter um reconhecimento de todo o partido e principalmente dos movimentos sociais organizados do partido. A reunião marcou ainda a afiliação do deputado estadual Rogério Cafeteira ao PSB, que deixa o PSC após dois anos. Eu fui muito bem acolhido na minha passagem pelo PSC, mas eu tinha uma vontade, um desejo de ir para um partido que estivesse mais ligado ao governador Flavidino. Além disso, o deputado Edson Araújo também trocou de legenda durante o encontro. O parlamentar já fez parte da legenda socialista e retorna agora, após dez anos, no PSL. Estou vindo como um membro desse partido para somar, né? Somar com os colegas, ajudar nessas eleições agora que se aproxima, com o nosso candidato Bira.